A segunda bem-aventurança é, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Uma das coisas que Jesus poderia ter dito é, olhe lá para baixo, no sopé da montanha, está vendo toda aquela gente sofrida? O que faz você pensar que pode ser parte da solução e da resposta para aquelas pessoas, se você mesmo não sabe o que é sofrer, hein? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem. Quando estávamos estudando o Velho Testamento, falamos sobre Jó, e eu incluí um estudo chamado 30 razões por que Deus permite que seu povo sofra. Nunca teremos como confortar ninguém se nunca sofrermos. Essa é uma das razões por que sofremos. Se você não sabe o que é se sentir ferido, como pode ter compaixão suficiente para consolar alguém, hein? A palavra compaixão é formada de duas palavras. Paixão, que significa sentimento ou sentir, e com, que significa junto. Como você pode saber o que é sentir-se ferido se você nunca passou por isso? Isso é parte do que Jesus quis dizer quando falou, bem-aventurados os que choram. Eu creio, sinceramente, que o fracasso seja a principal ferramenta de Deus para nos ensinar que somos pobres e espírito. É muito doloroso permanecer errando quando queremos ser parte da solução e da resposta. O fracasso ou o erro é muito doloroso, e o medo de fracassar persegue muitas pessoas, porque fracassar dói. Você chora e lamenta quando fracassa, mas isso pode ser uma maneira de Deus ensiná-lo o significado de ser pobre de espírito.